Da criação até o final da Terceira Era, Arda, o mundo só tem 5.736 anos. Duvida? Então eu vou provar! Michael Wander, meus amigos Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu vou ser gente boa e já vou revelar o mistério agora. O mundo só tem 5.736 anos valianos. Entendeu nada? Então pera aí que eu vou explicar. Mas antes, já aproveita e se inscreve no canal caso ainda não tenha feito isso. E clica no sininho pra ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo aqui no TT. Aproveita e já deixa aí embaixo também o seu comentário e o seu like pra ajudar o TT a ter mais relevância no YouTube. Bom, voltando ao assunto, quando Bilbo, Gandalf, Frodo, Galadra e Companhia Limitada zarpam dos Portos Cinzentos no final da Terceira Era, Arda só tem 5.736 anos valianos. Ai, fica falando esse tipo de coisa só pra dizer que manja, né? Meu, o que é isso aí anos valianos, hein? Anos valianos são os anos marcados no tempo dos Valar. Antes do surgimento do Sol, os Ainur já tinham o seu próprio modo de marcar o tempo. Depois do surgimento do Sol, o tempo passou a ser contado de uma maneira diferente. Falando assim, é algo bem simples. O problema é quando você começa a tentar converter anos valianos pra anos solares. Então, pra tentar ajudar a deixar mais claro, eu montei alguns infográficos pra gente ir acompanhando enquanto eu vou explicando. Ou seja, este não é mais um daqueles TTs que a gente pode só deixar pra ouvir. A gente tem que prestar atenção na tela, hein? Vamos lá? Como eu dizia, temos duas formas distintas de marcar o tempo na Terra-média. O tempo valiano, que era a forma que os Valar usavam antes que o Sol fosse criado. E o tempo solar, baseado em quanto durava o percurso de Anar, o Sol, pelo céu. O tempo solar é o mesmo que a gente usa aqui hoje em dia, mas o tempo valiano é um pouquinho diferente. Olha só. Uma hora valiana equivale a sete horas solares. E um dia valiano tinha doze horas valianas. Ou seja, um dia valiano equivalia a oitenta e quatro horas solares. Sendo assim, um dia valiano equivale a três dias solares e meio. Além de horas e dias, Tolkien também menciona outras duas formas dos Valar marcarem o tempo. Os anos e as eras. Um ano valiano possuía mil dias valianos. Isso é equivalente a oitenta e quatro mil horas solares, que dão três mil e quinhentos dias. Ou seja, um ano valiano é igual a nove anos, duzentos e dezesseis dias e dezoito horas solares. Esse monte de número quebrado é por causa do atraso do Sol. A intenção dos Valar original era de que uma hora solar equivalesse a um décimo de hora valiano. Se tivesse sido assim, um ano solar teria exatamente trezentos e cinquenta dias. Mas Arend andou um pouquinho mais devagar quando saiu com o carro levando o último fruto de Laurelin. E o ano solar passou a ter trezentos e sessenta e cinco vírgula dois dias. Se doze horas valianas formam um dia valiano e mil dias valianos formam um ano valiano, Quanto dura uma era valiana? Cem anos valianos! Ah, é fácil assim? Claro que não! Esse é um dos pontos mais confusos na hora de se estudar o tempo em Árba. Veja, Tolkien usou o termo era para determinar cem anos valianos, possivelmente porque isso dá aproximadamente uns mil anos solares. Na verdade, se você fizer as contas, isso aí dá exatamente novecentos e cinquenta e oito anos e cento e cinco dias. Exatamente! Quando a gente fala, por exemplo, que Melkor ficou cativo por três eras dos Valar, soa mais impressionante que dizer Melkor ficou cativo por trezentos anos dos Valar. O importante de tudo isso é saber que uma era valiana, uma era dos Valar, é uma medida fixa de tempo, como um século. Por isso, não devemos confundir as eras valianas com a primeira, a segunda e a terceira eras. Essas três são chamadas de eras do Sol e não servem para marcar o mesmo período de tempo cada uma delas. Elas marcam períodos de tempo diferentes. Só para ter uma ideia, a primeira era tem quinhentos e noventa anos solares, Como assim, produção? E aquele monte de coisa que acontece? Pois é, mas isso já é assunto para um outro TT que eu vou trazer aqui para vocês no mês que vem. Quem quiser adiantando um pouco o assunto, pode conferir o TT 81 do Serjão, as eras de Arda. TT raiz das antigas, Serjão o Barbudo. Vale a pena. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que os infográficos tenham ajudado vocês a entenderem um pouco melhor como funcionava a marcação de tempo em Arda. Mês que vem continuamos. Então, se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você está chegando agora e ainda não é o Token Talker, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que sair um TT novo. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e espalhem a fantasia com a gente. E se você quiser ajudar o canal de outra forma, você pode fazer isso sem custo adicional toda vez que for comprar na Amazon ou se você for assinar o Prime Video usando os links do TT que estão aqui embaixo. Você também pode ser um padrinho ou uma madrinho clicando no link aqui embaixo. Ou torne-se um legendário do TT, ajudando a legendar os índios em português para os surdos e em inglês para os gringos. Manda um e-mail para o Gustavo Fritz, o e-mail dele está aqui embaixo. Eu gostei muito de apresentar esse TT para vocês. Obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais e não vai er! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho